Muito bem, muito bem, olá pessoas, eu sou o Paulo Coi, sejam todos muito bem-vindos para mais um episódio da nossa série de apresentação do Tormenta 20 e de um RPG em geral, mas dessa vez agora a gente vai afundar no cenário de Tormenta 20, pois nós vamos falar sobre as divindades, os deuses, o panteão de Tormenta 20. Gente, espero que vocês estejam curtindo essa série de vídeos, então não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, ativar as notificações e me seguir na Twitch, twitch.tv barra Paulo Coi, onde eu gravo os vídeos ao vivo e troco ideia com a galera aqui no chat, inclusive, essa série está sendo muito bacana porque está sendo um bate-papo entre vocês e eu, enquanto a gente está falando sobre RPG, que é maravilhoso, então aqui a galera está participando do chat, está tirando dúvidas, está perguntando coisa, está me ensinando coisa também, porque eu não sei tudo, óbvio, quer dizer, eu não sei nada, na verdade, eu só estou repassando o que está escrito aqui nos livros, então tem muita gente que manja mais do que eu, que está me ajudando a tirar essas dúvidas, inclusive o Don Stark está falando ali sobre coisas que vão acontecer ainda aqui no canal, de mesas de Tormenta, pode acontecer de rumores, histórias ou dicas passarem de um para o outro, pode ser, pode ser, afinal de contas é uma campanha, são histórias interligadas que vão acontecer aqui no canal, em breve, a galera que está assistindo no YouTube, eu estou preparando uma mesa nova de Tormenta 20, eu já divulguei para a galera que está aqui no chat, que está no ao vivo, o nome da mesa, vai ser uma mesa exclusiva para quem me apoia aqui na Twitch, para os meus subs da Twitch, eles vão ser os jogadores e eu vou ser o mestre, vai ser uma mesa com diversas aventuras, vai ser bem bacana, e essa série de vídeos eu estou preparando justamente para eles, para que eles possam ter uma ideia de como construir o seu personagem em Tormenta 20, para que eles possam participar da nossa mesa de Tormenta 20, vamos lá galera, em esse vídeo nós vamos falar sobre os deuses, que, para quem é mais versado, olha só, para quem é mais versado, para quem conhece um pouco o cenário, sabe o quão importante é a participação das divindades de Tormenta 20, de Arton, no que acontece no dia a dia das pessoas, e para quem não entende é o seguinte, existe o panteão de 20 deuses, que está sempre mudando, um deus morre, o outro deus faz cagada e é expulso do panteão, aí entra um outro deus e por aí vai, é uma bagunça inacreditável, e os atos e os movimentos dos deuses no panteão refletem quase que instantaneamente e literalmente no mundo real, em Arton, no mundo de Tormenta, e hoje eu vou explicar um pouco de uma mecânica nova que vem do Tormenta 20, que é o Devoto, e vou apresentar o panteão para vocês, os 20 deuses, esse vídeo provavelmente vai ficar gigante, alguns deuses eu tenho alguns detalhes do que aconteceu com eles, outros deuses nem tanto, porque o cenário de Tormenta tem diversos romances, cada chaprosca gigantesca para ler, e muitos desses movimentos, dessas histórias de deus que subiu, deus que caiu, deus que viveu, deus que morreu, são apresentados nesses romances, e muitos deles eu não li, mas aqui tem um resumo bacana, tem spoiler, então se por um acaso você pretende ler Adeus no Labirinto, se você pretende ler a Flecha de Fogo, se não me engano, e outros romances, eu recomendo, talvez, você se manter um pouquinho afastado, ou não, assista e depois você vai ler o livro, Itatsu, meu querido, seja muito bem-vindo a esse grupo maravilhoso e seleto que são os nossos subs, muito obrigado, meu querido, seja bem-vindo ao grupo de subs aqui do canal, muito obrigado a me ajudar a realizar esse sonho de ser um streamer, chegamos a 30 subs, toma essa Brasil, nós temos 30 subs, canal pequeno com 30 subs, valeu galera, muito obrigado pela moral, por me ajudar a realizar esse sonho maravilhoso, Itatsu, seja muito bem-vindo, vou mandar para o seu e-mail da Twitch, um link, um link, mais tarde, depois que a gente terminar aqui, vou mandar um e-mail para você participar do grupo do Telegram, lá onde só a nata da nata da nata participa, beleza? Valeu, meu irmão, muito obrigado por me ajudar a seguir esse sonho, brother. Seguinte, então vamos lá, vamos falar sobre os deuses, mas antes da gente entrar nas divindades, eu vou trazer, vou falar para vocês a principal mudança com relação à conexão do herói, do aventureiro, do personagem e do jogador com os deuses. Anteriormente em Tormenta e até em outros sistemas de RPG, o seu vínculo com o deus, ele vem através de sua classe, você tem, ou então uma coisa opcional do próprio jogador, mas um clérigo, ele pode escolher uma divindade para ter esse vínculo. O paladino também pode seguir as doutrinas de um deus, o druida normalmente segue os dizeres do deus da natureza, do cenário, seja lá qual for o que você esteja jogando. No Tormenta, anteriormente, ele seguia também esse ritmo. Porém, e é uma coisa que eu já vim elogiando o Tormenta 20 desde o seu, desde o playtest, é que o Tormenta 20, ele consegue trazer características narrativas, ele consegue... não é características narrativas, ele consegue trazer coisas narrativas, ele consegue mesclar situações narrativas à mecânica do jogo. Então uma coisa que era simplesmente narrativo como obrigações de um devoto de um deus, agora virou mecânica. E isso ficou muito, muito, muito divertido no Tormenta 20, e é sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo, tá? Então, primeira coisa é o devoto. O que era uma coisa exclusiva para personagens de classes vinculadas a deuses, como clérigos, paladinos, druidas e afins, agora é opcional para qualquer herói. Qualquer herói. Na verdade, é opcional para qualquer personagem. Seja o taverneiro, seja o fazendeiro, o minerador, o, sei lá, o cara que limpa as ruas, o guarda de trânsito. Qualquer personagem dentro do cenário de Tormenta pode se tornar devoto de um deus. E isso vai proporcionar a ele poderes, porém, ele vai ter obrigações e restrições relacionadas à sua divindade. E é sobre isso que a gente vai explicitar. Então vamos lá. Primeiro, você tem que ter crenças e objetivos. Aqui vai ter um resumo do que cada cada deus vai trazer de informações. As crenças e objetivos é mais ou menos o direcionamento da sua crença dentro da divindade que você escolheu. Os devotos, se você pode ser devoto ou não desse deus, existe alguns pré-requisitos para você se tornar devoto de um deus específico. Porém, se você for clérigo, você não tem pré-requisitos. Se você for clérigo, automaticamente você pode ser devoto de qualquer deus. É só você escolher o deus que você queira ser. Devoto, tá? Ah, e humanos também. Quero ouvir um barulho muito estranho agora. E humanos também. O humano também pode ser devoto de qualquer deus, de qualquer divindade. Símbolo sagrado. Todo devoto deve carregar consigo o símbolo sagrado. Seja a insígnia gravada na armadura, ou um escudo, um medalhão. Você sempre tem que estar carregando o símbolo sagrado do seu deus. Tá? Isso é importantíssimo para quem for devoto. Canalizar energia. A depender do deus que você escolha para ser devoto, você pode canalizar energia positiva ou energia negativa. Vai depender se o seu deus é um deus legal ou se o seu deus é um deus escroto. Basicamente isso. É simples. Arma preferida. E aqui é que entra aquela coisa, né? Antigamente, nos RPGs clássicos, o clérigo sempre tinha que utilizar uma massa. Porque a massa... Tem uma historinha, né? Porque a massa causa o dano que não pode... Enfim. Aqui não. A depender do deus que você for devoto é que vai dizer qual tipo de arma você pode utilizar. E aqui é com essas restrições, entendeu? Tem deuses, por exemplo, que você não pode ferir o outro coleguinha. Você não pode causar dano letal. Significa, então, que você não pode utilizar armas que tirem sangue dos seus inimigos. A gente vai ver isso mais pra frente. Obrigações e restrições. Aqui é o... Aqui são as regras da divindade que você deve seguir. Você deve fazer, você deve seguir essas obrigações e restrições, senão você perde os poderes que são concedidos pela sua divindade. E é o que fala ali por último. Poderes concedidos são os poderes. Caso você siga as obrigações e restrições, você vai ter acesso a esses poderes. Se você não seguir as obrigações e restrições, você não vai ter acesso aos poderes. E ainda mais, você não vai poder recuperar pontos de mana. E a gente vai ver isso mais pra frente. Olha lá, a Karina tá dando um exemplo bacana ali. Os devotos de Alihana não podem utilizar armaduras de metal. É um exemplo. É um exemplo bem bacana. E vamos lá. A gente vai começar na ordem aqui. Provavelmente tá em ordem alfab... Escalafobética. Na ordem alfabética. Nós já começamos aí com a novidade. A Haradak. O Deus da Tormenta. Bom, aí é que entra a parada que eu não vou ainda me aprofundar muito no que é a Tormenta. Porque é uma história meio confusa. A Tormenta é um fenômeno extraplanar. É um fenômeno que foi criado por deuses que foram expulsos do panteão. Enfim. Não vamos entrar nesse mérito. Mas o que a gente sabe é que a Tormenta se manifesta por uma tempestade rubra de sangue. Que junto com essa tempestade começam a surgir criaturas. Criaturas... Como eu posso dizer? Aqui tem a palavra... Criaturas que praticam a devassidão e perversão. Detopar tudo que é correto. Desfigurar o normal. Em outros momentos... Aqui falando sobre Tormenta 20... Eu... Associei os eventos da Tormenta... Com... Cthulhu. Só que não é bem assim. Porque o Cthulhu... Eu não sou o conhecedor profundo de Cthulhu, tá? Eu não li nada. Eu só acompanhei o Nerdcast de RPG de Cthulhu. Tenho até o livro do Cthulhu Cthulhu. Mas eu não sou um conhecedor. Mas o que eu entendo... Ah, mas eu tenho os jogos. Os jogos de tabuleiro de Cthulhu eu tenho alguns. Eu gosto pra caramba. Mas o que a gente entende dos contos cthulhianos de Lovecraft... É que eles trabalham com o que não é explicável. São coisas que acontecem. São eventos sobrenaturais que acontecem. E que nós, seres humanos, não estamos preparados para compreender. E por isso que nós enlouquecemos. E por aí vai. Isso é Cthulhu. No caso de Tormenta, a Tormenta, a Tempestade Rubra e os seus lords da Tormenta... O que eles trazem é escatologia. É perversão. É devassidão. Devassidão, é isso mesmo. São coisas que são condenadas pela sociedade tradicional brasileira. Sabe? É assassinato, morte, loucura, crueldade, agonia, morte. Então, são coisas que a gente conhece e nos faz mal. Pensar, ser, ver coisas desse tipo. São coisas ruins de se enxergar. Segundo o Barthjow Holmes, fogo no parquinho. Pode ser também. É tipo, acidente de ônibus infantil, fogo no parquinho, tapa na cara da mãe. Esse tipo de coisa. Isso é a Tormenta. Certo? E o Haradak, ele anteriormente, ele era um lorde da Tormenta. E ele conseguiu o feito, a proeza de derrotar o líder do panteão. O até então, líder do panteão, Tauron, o deus da força e o deus dos Minotauros. E ao fazer isso, ao derrotar o líder do panteão e o deus dos Minotauros, a Haradak deixou de ser o lorde da Tormenta e se transformou em deus da Tormenta. E passaram a existir cultos da Tormenta em Arton e começou a se espalhar esses cultos. Claro que pessoas que frequentam a igreja da Tormenta não são pessoas normais, mas é um mal crescente. Incluindo os lefous, que são as criaturas nascidas da Tormenta. São seres que, outrora, eram anões, humanos, elfos, mas que foram tocados pela mácula da Tormenta. E muitos deles se tornam devotos e sacerdotes de Haradak. Mas não são exclusivos. Outra menção ali de Major Humbis, Humberto, com relação à Tormenta é Dedo Lucu e Gritaria também expressa muito bem o que significa a Tormenta. Inclusive, quem quiser ler uma história muito boa relacionada à Haradak, aí eu recomendo o livro da Karen Soarelli, que é o Adeus é no Labirinto, que é um romance da Tormenta, uma chaprocona bonita, que conta justamente essa história que eu acabei de falar pra vocês, só que com mais detalhes. E é muito, muito, muito bom o livro, muito bem escrito. Eu gostei pra caceta de ler Adeus é no Labirinto. Crianças e objetivos de Haradak. Reverenciar a Tormenta. A pregoar a inevitabilidade da sua chegada ao mundo. Praticar a devassidão e a perversão. Deturpar tudo que é correto. Desfigurar tudo que é normal. Abraçar agonia, crueldade e loucura. Olha aí. Quem pode ser devoto de Haradak? Qualquer pessoa pode se tornar devoto da Haradak. A Tormenta aceita tudo e a todos. Ó, claro, meu irmão. Símbolo sagrado. O olho macabro de pupila vertical cercado de espinhos. Tá aí a figura pra vocês se deleitarem. Canalizar energia. É, obviamente, uma energia negativa que você canaliza. Lembrando, energia negativa é aquela coisa, né? Luz e sombra. Normalmente energias negativas causam danos. Curam mortos-vivos. Aquela coisa, vocês entendem, né? E por aí vai. O olho de Sauron. Mais ou menos. Arma preferida, corrente de espinhos. É legal, hein? Corrente de espinhos eu já imaginei. Tipo o Kratos, tá ligado? Toque com espinhos, né? Nossa, muito maneiro. Ou então o chicote com espinhos também se encaixa legal. Obrigações e restrições. Aqui é que entra a parte da mecânica narrativa de gameplay. E o Tormenta 20 é perfeito. Olha o reflux. Quase todos os cultistas de Haradak são maníacos insanos. Compelidos a praticar atos mais abomináveis. No entanto, talvez devido à própria natureza alienígena e incompreensível deste deus, uns poucos devotos conseguem se resguardar. Conseguem preservar sua preciosa humanidade, abstendo-se de cometer crimes ou profanações. Ainda assim, um devoto de Haradak deve pagar um preço. No início de qualquer cena de ação, role um D6. Como resultado ímpar, você fica fascinado na primeira rodada. Perdido em devaneios sobre a futilidade da vida. Então você fica lesadão. Cara, Essas obrigações e restrições, ela permite que um jogador, um personagem do jogador, possa ser um devoto de Tauron, ou de Tauron, um devoto de Haradak. Porque ele não te obriga a ser um personagem mau. Em momento nenhum. Sacou? Se ele te obrigasse a cometer assassinatos e coisas do tipo, ia ser zoado. Mas ele não te obriga a fazer isso. Só que, no início de cada cena de ação, pode ser que no primeiro turno, você fique meio lesadinho. Você fique vislumbrado pelo caos e morte que pode acontecer depois de uma cena de ação. Isso é muito bacana. Poderes concedidos. Os poderes que você vai ter acesso caso você se torne devoto de Haradak. Afinidade com a Tormenta. Percepção temporal. Rejeição divina. Lembrando, eu não vou me aprofundar o que cada um desses poderes fazem. A gente vai fazer isso em outro vídeo. Provavelmente no vídeo de construção de personagens. Construção de ficha de heróis. A gente vai ter que escolher poderes para os nossos personagens. Então, nesse momento é que eu vou me aprofundar um pouco mais nas regras do jogo. Se vocês quiserem vídeos mais mais aprofundados sobre as regras de Tormenta 20 ou até mesmo de outros sistemas, deixem nos comentários os vídeos junto com o seu like e aproveita e se inscreve no canal também. E se você está assistindo ao vivo aqui na Twitch, segue meu canal. A gente faz live todos os dias na Twitch a partir das 17 horas. A gente joga RPG de mesa. Tem RPG de videogame clássico como Barro dos Gates. Tem jogo indie, tem jogo de estratégia, tem uma caralhada de coisa aqui que a gente faz. Próximo deus. Aqui está a lista das divindades que a gente vai passar por elas daqui a pouco, mas a gente vai contando um pouquinho de história também. E o próximo deus é justamente a Lihana. A deusa da natureza que está presente em muitos RPGs. aqui ela é a deusa da natureza que protege a todos e ela tem um arco rival que é o deus dos monstros. Deixa eu ajustar aqui meu gorrinho. E pronto. Então, a Lihana é a deusa da natureza. Ela que permitiu a presença dos Dalas, que são os filhos de Lihana. É uma raça nova aqui dentro de Tormenta 20. E basicamente é isso, gente. É uma deusa da natureza que protege os animais e que prega o fluxo da natural da vida. Vamos lá. Crianças e objetivos. Reverenciar os seres da natureza. Proteger a vida selvagem. Promover a harmonia entre a natureza e a civilização. Combater os monstros, mortos-vivos e outras criaturas que perturbam o equilíbrio natural. Os devotos. Quem são as raças que podem ser devotas de Lihana? Os Dalas, elfos, sylphids, bárbaros, caçadores e druidas. Lembrando, clérigos e humanos podem ser devotos de qualquer deus. Símbolo sagrado. Para os bárbaros e outros adoradores de animais, o símbolo sagrado corresponde ao respectivo animal que eles adoram. Pode ser leão, pode ser um lobo, enfim. Pode ser qualquer um desses animais. Para os outros, uma árvore pequena. Eu amo esse símbolo que foi, cara, os símbolos dos deuses, das divindades do Tormenta 20. É um trabalho de design lindo demais, cara. Vocês viram lá o Haradak, que é mais monstruoso. Olha que coisa linda esse símbolo de Lihana. É maravilhoso, cara. Maravilhoso. canalizar energia, uma energia positiva, então ela é uma deusa bondosa. Arma preferida, o bordão. O bom e velho, o bordão do Zorra Total, o cajado. Então, é a arma preferida, não quer dizer uma arma exclusiva. A não ser que a sua classe indique que você só possa utilizar a arma do seu deus, não quer dizer que você seja obrigado só e somente só a utilizar essa arma. É uma arma preferida. Vou voltar aqui na descrição de arma preferida, pode ser que a gente esteja falando merda. Arma preferida, arma típica de devotos da divindade, importante para certas habilidades e magias. Pode ser que alguma dessas habilidades e magias você precisa estar utilizando a sua arma preferida da divindade para você conjurá-la. Bordões, obrigações e restrições de Alihana. Devotos de Alihana não podem usar armaduras e escudos feitos de metal. Assim, você só pode usar armadura acolchoada, armadura de couro, gibão de peles e escudos leves. Então, aí já vem, toma aí uma restrição bem agressiva para quem quer ser devoto de Alihana. Devotos de Alihana não podem descansar em nenhuma comunidade maior que uma aldeia. Isso é muito legal. Não perdem os seus poderes, mas também não recuperam os pontos de vida ou de mana. Por isso, sempre preferem o relento a um quarto de estalagem. Ou CG, o seu grupo está dentro de uma grande cidade e se você for devoto de Alihana, na hora que a galera vai descansar, você fala, galera, valeu, eu vou dormir lá no mato. Aí você tem que sair da cidade, montar seu acampamentozinho, dormir no relento para poder recuperar seus pontos de vida e seus pontos de mana. E os poderes concedidos, dedo verde, descanso natural e voz da natureza. Você vai ter acesso a esses poderes. Cara, assim, ganha-se muita coisa por você ser devoto de uma divindade, de um deus em tormenta. Você ganha três poderes, três poderes. os poderes aqui no tormenta RPG, no tormenta 20, desculpa, ele substitui os talentos. Não tem talento em tormenta 20. E aí tem os poderes. Então é muita coisa, três poderes novos, além do poder da classe e o poder do nível e outro poder qualquer que você queira escolher, da raça também. Nossa, vai dar um leque de opções para o jogador muito grande. E se eu não me engano, o se eu não me engano, quando a gente jogou as aventuras anteriores de tormenta, que é o tormenta 20, que a gente mestrou o primeiro playtest e depois eu fiz uma aventura já com a versão final, a gente não utilizou nenhum devoto. Eu não me lembro de ter devotos, tá? Nenhum dos jogadores era devoto, mas assim, eu estou chutando. Eu gostaria muito que vocês, jogadores dessa mesa que a gente vai construir, sejam devotos. Vai ser bem legal que vocês vão ter mais opções para fazer coisas e vai ter obrigações e restrições para poder limitar um pouco e conduzir um pouco mais a narrativa dos seus personagens. Mestre Arsenal, o antigo Mestre Arsenal, que agora ele é conhecido apenas como Arsenal. Ele era um guerreiro, somos sacerdote do deus Ken. Ken era o antigo deus da guerra. Miseravão. Vou ajustar aqui o gorrinho, o gorrinho fica... Eu estou me vendo, eu não gosto de ficar me vendo na câmera, porque eu fico vendo que o gorro está de ladinho. Enfim, Mestre Arsenal, ele era o sumo sacerdote do deus da guerra, Ken, e um belo dia ele estava de bobeira, já tinha conseguido tudo que ele queria da vida, ele resolveu chamar a Krim para a porrada. Ken, chega aí, vamos disputar aqui, vamos ver quem é pica mesmo, vamos ver quem é o miseravão. E aí é que acontece o que ninguém esperava, o que todos esperavam. O Mestre Arsenal derrotou o deus da guerra no X1 e, com isso, ele acabou tomando o lugar do seu antigo deus e acabou se tornando o deus da guerra. Essa é a história do Mestre Arsenal. O antigo Mestre Arsenal, agora Arsenal, o deus da guerra. Crenças e objetivos, promover a guerra e o conflito, vencer a qualquer custo, pela força ou pela estratégia, jamais oferecer ou aceitar rendição, eliminar as próprias fraquezas, conhecer o inimigo como a si mesmo, sempre encontrar condições de vitória, quando não existe, criá-las. Devotos, os anões, minotauros, bárbaros, cavaleiros, guerreiros e lutadores são os devotos de Arsenal. Símbolo sagrado, um martelo de guerra e uma espada longa cruzados sobre um escudo. Inclusive, essa espada aqui, essa espada do símbolo sagrado dele, ela é conhecida como a Holy Avenger. Quem quiser saber mais sobre Holy Avenger, compra os quadrinhos da Jambô. Inclusive, sou parceiro da Jambô, então dá uma passadinha lá no site deles e compra os quadrinhos do Holy Avenger que conta a história. Inclusive, Mestre Asenal participa dessa história. Bem bacana. Canalizar a energia, energia negativa. O cara, ele sempre foi um vilãozão de tormenta, então, não por menos, o cara que, ele é o cara que, que, incentiva a guerra, incentiva o conflito. Então, a energia que ele canaliza é negativa. Arma preferida, martelo de guerra, obrigações e restrições. Um devoto de arsenal é proibido de ser derrotado em qualquer tipo de combate ou disputa. Se prepara, garoto, que vai ser bonito. Como um teste oposto, para quem vem, como um teste oposto para ver quem vence, ver quem é o mais forte. Desculpa. Caso o grupo seja derrotado, isso também constitui como uma violação das suas obrigações. Ou seja, se você é um devoto de arsenal e o seu grupo perde um combate, você, como devoto de Mestre Asenal, é derrotado e você perde seus poderes. E aí o Mestre que se vira, você vai perder seus poderes por um dia, ou até você recuperar a vitória em combate, alguma coisa assim. Interessantíssimo isso. Poderes concedidos, conjurar arma, coragem total e sangue de ferro. Tadinho do arsenal, nunca fez nunca fez o meca dele voar de novo. Ah é, cara! O arsenal tinha um meca, broda, eu lembro disso, velho. Eu lembro disso, Alasahel. O Mestre Asenal tinha um meca. Eu não lembro de foi que eu li isso, bicho. Cara, eu não lembro de foi que eu li isso. Mas enfim. Vamos lá. Na primeira edição? Putz, eu não vou lembrar, cara. Asger. Asger é o deus do sol, cara. Traz a luz e iluminação para as pessoas viventes durante o dia. É um deus bom, é um deus bondoso, o deus do sol, o deus que guia o caminho pela luz e traz o calor aos corações das pessoas. Venerado no deserto da perdição, o deus sol também é cultuado por viajantes, mercadores honestos e todos aqueles que combatem as trevas. É um deus generoso e um deus bondoso. Crenças e objetivos, praticar a gratidão pela proteção e a generosidade do sol. Promover honestidade, expor embuches e mentiras. Praticar a caridade e o altruísmo. Proteger os necessitados, oferecer clemência, perdão e rendição. Combater o mal. Ele é meio que o oposto do mestre... Eita! Ele não é mais mestre! Ele é o oposto do arsenal, mas tem uma outra divindade que é mais oposta ainda ao Asger. Devotos, Ângelos, Quarens, Arcanistas, Bárbaros, Caçadores, Cavaleiros, Guerreiros, Nobres e Paladinos são devotos do Asger. Símbolo sagrado, adivinha só, um sol dourado, canalizar energia positiva, arma preferida, cimitarra. Lembrando, ele é o deus do deserto, então ele já puxa uma coisa mais oriental, mais oriente médio, então a arma preferida seria uma cimitarra. obrigações e restrições. Cara, que isso é muito legal! O devoto de Asger deve manter o rosto sempre coberto com uma máscara, capuz ou trapos. Sua face pode ser revelada apenas ao sumo sacerdote ou em seu funeral. Os devotos do sol também podem doar, também podem não, desculpa, também devem doar para a igreja de Asger 20% de qualquer tesouro obtido. Essa doação deve ser feita em ouro, seja em forma de moedas ou itens. É o dízimo, amigo! Dei-me, dei-me, dei-me. Acho que o Lin-U é melhor para os samurais. Sim, porque é o deus do... deus dos orientais. Poderes concedidos, espada solar, habitantes do deserto, inimigo de tenebra. E aí já dei um spoiler da divindade. Vamos lá. Mandaloriano. Olha aí, Mandaloriano, pode ser. Hinin! Cara, o Hinin é o Loki. O Hinin é o Loki. É porque aqui você tem o Hini e tem o Nimby. O Hini é o Loki, é o deus da trapaça, do roubo. Ele não chega a ser um deus mau, mas é um deus brincalhão. É o Loki do tormenta. É o Hini. Tá? E os devoltos são os ladrões. Os ladrões gostam muito do... do Hini. É o deus da sorte, o deus da trapaça, o deus da... do... do acaso. Enfim, é por aqui que a gente vai passar por Hinin. Ou Hinin, não sei como é que fala. Um Osten que venera Asger tem uma vantagem aí de não mostrar o seu rosto. Os golems também. O problema de um Osten venerar Asger é que o Osten ele tem vantagens à noite e Asger não é o deus da noite. Crianças e objetivos de Hinin. Praticar a astúcia e a esperteza. Demonstrar que honestidade e sinceridade levam ao fracasso. Mais uma vez, Hinin é o deus da trapaça. É o Loki. Desafiar a lei e a ordem. Ser vitorioso sem seguir regras. Fazer aos outros antes que faça a você. Levar vantagem em tudo. tem também um pouco de oposição ao próprio Asger. O Hinin. Tá ligado? Devotos. O Hini. Hini é como é chamado os Hufflings os Hobbits em Tormenta. Então os Hini Goblins Sylphids Bardos Bucaneiros Ladinos Inventores e Nobres são os devotos de Hini. Símbolo sagrado uma daga atravessando uma máscara ou uma raposa canalizar energia qualquer como eu falei não quer dizer que você seja não quer dizer que por você ser um mau caráter não quer dizer que você é uma pessoa ruim você só é mau caráter você pode ser um cara legal e ser mau caráter enfim arma preferida uma daga obrigações e restrições o devoto de Hini não recusa participação em um golpe trapaça ou artimanha o que muitas vezes inclui missões para roubar resgatar tesouros exceto quando prejudica prejudica seus próprios companheiros olha aí tá vendo existe um código de conduta com os devotos de Hini o devoto também deve fazer um ato furtivo ousado aí que começa a parada massa um devoto de Hini deve também fazer um ato furtivo ousado ou proibido por dia um ato por dia ou por sessão de jogo o que demorar mais como oferenda a Hini roubar uma bolsa enganar um miliciano invadir um quarto de um nobre em termos de jogo e aí vem a mecânica uma ação exigindo um teste de enganação ou ladinagem com classe de dificuldade 15 mais metade do seu nível ou seja tem que ser uma parada difícil irmão pra você fazer tá ligado muito bom poderes concedidos farsa do fingidor forma do macaco golpista divino Kaliadranok para os íntimos Kali para os não tão íntimos assim o terceiro Kaliadranok ele antigamente era conhecido como o deus dos dragões e ele junto com Valkyria e um outro cara que eu sempre esqueço que esse sumiu do mapa foram os responsáveis pela criação da tormenta e com isso eles foram punidos pelo restante do panteão ao esquecimento Valkyria ficou presa numa estátua no meio da cidade de Valkyria Kaledranok ele caiu em esquecimento e o terceiro deus que eu sempre esqueço o nome ele foi aprisionado em um avatar mortal louco então e muitas pessoas diziam que ele é uma pessoa louca só isso e o Kali ele talvez tenha sofrido a pior de todas porque ele simplesmente foi esquecido ele deixou de existir ele deixou de existir e as pessoas no mundo esqueceram ele simplesmente era chamado de o terceiro porque três divindades participaram da criação da tormenta sabia-se de Valkyria sabia-se do deus que ficou louco eu esqueci o nome eu sempre vou esquecer e o terceiro ninguém sabia quem era esse terceiro só que aos poucos Kali Kali Adranok ele foi ganhando força os adeptos foram surgindo ele voltou com tudo tanto que voltou ao posto de deus no panteão dos vinte dos vinte deuses e ele é mal ele é mal pra caramba ele cara o Tilian muito obrigado Rota Tilian era o cara que o deus que ficou aprisionado no corpo de um louco valeu e esse daí já era esse Tilian já foi um abraço não se fala mais nisso obrigado cara valeu e cara assim eu vou falar pra vocês eu acho que o Kali ele é das divindades ele é o mais escroto de todos fácil ele é o cara mal mal feito pica-pau é o Kali crenças crenças e objetivos praticar a soberania demonstrar orgulho superioridade majestade praticar o acúmulo de riquezas proteger as suas posses e sua dignidade ser implacável com seus inimigos reverenciar os dragões e as suas crias os devotos são os elfos medusas sulfures arcanistas cavalheiros guerreiros lutadores e nobres símbolo sagrado escama de cinco cores diferentes canalizar energia negativa arma preferida uma lança obrigações e restrições dos devotos de Kaledranok para subir de nível eita rapaz adoro quando vai quando vai na mecânica eu acho massa para subir de nível além de acumular XP suficiente o devoto de Kali deve realizar uma oferenda em tesouro o valor é igual a metade da diferença do dinheiro inicial do nível que vai alcançar para o nível atual por exemplo 200 200 shibares para subir para o nível 4 então você tem que pagar um dízimo para você subir de nível na sua classe sabe-se também que devotos malignos sacrificam vítimas a Kali não permitido para personagens jogadores então vocês se safaram dessa basta apenas pagar poderes concedidos aura de medo escamas dracônicas servos do dragão Calmir o deus da justiça isso aí vem rápido Calmir deus da justiça por muitos anos foi o líder do panteão foi ele que que baniu Kaledranok foi ele que aprisionou Valkyria na estalta foi ele que deixou o Tillian boladão das drogas porém ele perdeu o posto de líder do panteão quando Tauron chamou no x1 e ele foi derrotado o pior é que o Kali pode ser um deus cara interessante demais interessante demais e aí o Calmir perdeu no x1 pro Tauron e cedeu o posto de líder do panteão para o deus da força o deus dos minotauros mas ainda assim ele é o deus ele continua sendo o deus da justiça eu ainda lembro algumas coisas do lord de tormenta cara mais uma vez a melhor coisa de tormenta são as divindades e como elas influenciam no cenário e é muito gostoso conversar sobre isso vamos lá crenças e objetivos praticar a caridade o altruísmo defender a lei a ordem e os necessitados combater a mentira o crime e o mal oferecer clamência perdão e rendição lutar o bom combate devotos ângelos anões cavaleiros guerreiros nobres paladinos símbolo sagrado a espada sobreposta a uma balança canaliza energia positiva arma preferida espada longa obrigações e restrições os devotos de calmir não podem recusar pedidos de ajuda feitos por pessoas inocentes também devem cumprir as ordens superiores da hierarquia da igreja qualquer devoto de um deus da justiça de nível superior e só pode usar itens mágicos criados por devotos do mesmo deus maneiro maneiro essas restrições poderes concedidos coragem total dom da verdade espada justiceira dê minha visão além do alcance lena uma das deusas mais interessantes pois ela é a deusa criança da fertilidade o que me deixa um pouco nervoso mas lena é a deusa da vida é a deusa da fertilidade é a deusa que promove o nascimento promove a vida ela é a deusa que quando você mulher engravida você faz preces para essa deusa basicamente isso vamos dar uma olhada aqui no texto porque o texto descritivo é bem legal mesmo os deuses mais violentos e cruéis são respeitosos com a deusa criança provedora da fertilidade do sustento da própria vida lena não é venerada apenas por aventureiros necessitados de curas mágicas mas também por fazendeiros que imploram por colheitas fartas criadores desejos de saúde criadores desejosos de saúde para os seus animais e cada grávida prestes a dar a luz como eu falei as servas de lena são exclusivamente mulheres e pra você se tornar uma sacerdotisa de lena não é devota mas pra você se tornar uma clériga de lena existe um ato que você precisa fazer que é dar a luz enquanto você não der a luz a uma criança você não pode se tornar clériga de lena isso é muito maneiro crenças e objetivos reverenciar e proteger a vida em todas as formas reverenciar a fertilidade a fecundidade a maternidade e a infância praticar a caridade e o altruísmo oferecer clemência perdão e rendição aliviar a dor e o sofrimento físico mental ou espiritual se eu não me engano vamos ver vamos descobrir aqui agora os devotos de lena são os dalans quarens nobres paladinos símbolo sagrado lua crescente prateada canaliza energia positiva arma preferida não há e aí começa a parada arma preferida de lena não há arma preferida servos desta deusa não podem lançar magias espirituais opa desculpa servos desta deusa não podem lançar a magia arma espiritual ou similares vocês não podem cogerar armas obrigações e restrições os devotos de lena não podem causar dano letal às criaturas vivas ou seja lena os devotos de lena não podem matar óbvio é a deusa da vida é a deusa da fertilidade vocês não podem matar outras criaturas vocês não podem causar dano letal em criaturas vivas nós não estamos falando de mortos vivos mortos vivos vocês podem descer o sarrafo afinal de contas eles não estão mortos é muito maneiro carina eu pensei em ser devota de lena mas aí você não ia poder ser arqueira como é que você ia ser arqueira como é que você ia perfurar seus inimigos apenas 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 podem ser devotas de lena uma clériga precisa dar a luz a pelo menos uma vez antes de receber os poderes divinos a fecundação é um mistério bem guardado pelas sacerdotisas conta-se que a própria deusa vem semear as suas discípulas paladinos de lena podem ser homens são os únicos devotos masculinos permitidos ou mulheres poderes concedidos ataque piedoso aura restauradora cura gentil curandeira perfeita limbo é o deus dragão dos orientais é o deus dos samurais o deus do da honestidade da coragem da compaixão porém é o deus da disciplina também mesmo com a extinção do seu povo pela tormenta o honrado deus samurai nunca fraquejou nunca perdeu sua dignidade hoje o império de jade está livre da tempestade os seus habitantes retomaram sua ZUKERME muito obrigado pelo follow seja muito bem vindo espero que você esteja curtindo o canal hoje o império de jade está livre da tempestade os seus habitantes retomaram para sua grande reconstrução Liyun e o seu povo sempre serão gratos aos campeões Gaijin por sua amizade e suporte durante os anos de pesadelo talvez por esse motivo conforme especulam os servos Junjin Jun 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 Junja os devotos de Liyun de Liyun atuam longe de Itamurá recebem poderes diferentes mas convenientes na sua missão crenças e objetivos promover a honra acima de tudo são os honrados são os samurais proteger Tamurá e o reino de Arton praticar honestidade coragem cortesia e compaixão demonstrar integridade e dignidade ser leal aos seus companheiros buscar rendição após cometer desonra rendição não redenção após cometer desonra devotos anões cavaleiros guerreiros nobres e paladinos símbolo sagrado placa de metal com a silhueta de um dragão serpente celestial canalizar energia qualquer arma preferida katana cara não tem mais samurai no tormenta né então se você quiser fazer um samurai recomendo você escolher a classe paladino é o mais próximo que existe ou o cavaleiro o cavaleiro ele tem uns umas características ali que se encaixam com o samurai talvez permitindo que o samurai seja desnecessário como classe em tormenta 20 obrigações e restrições antigas proibições quanto aos devotos estrangeiros ou o gênero feminino não se aplicam mais no entanto os devotos de limbo ainda devem demonstrar comportamento honrado jamais recorrendo às mentiras e subterfúgios em termos de jogo são proibidos de tentar qualquer ação que exija um teste de enganação furtividade ou ladinagem ou seja um devoto de linhu não tem aperícias enganação furtividade ladinagem ó se você fosse um ninja eu acho que poderia hein não sei fica aí fica aí a fica aí a questão mara a deusa da paz caras se vocês querem restrição na vida de vocês vocês vão escolher mara a deusa da paz obviamente a arquirrival entre muitas aspas de arsenal que é o deus da guerra porém é muito complicado se você quer complicação na sua vida escolha ser devoto de mara vamos lá crenças e objetivos praticar o amor e a gratidão pela vida pela bondade dos deuses promover a paz harmonia e felicidade aliviar a dor e o sofrimento trazer o conforto aos aflitos praticar a caridade e o altruísmo oferecer clemência perdão e rendição devotos os os ângelos elfos rines cárens barbardos nobres e paladinos símbolo sagrado um coração vermelho que fofo canaliza energia positiva e aí começa a porrada arma preferida não há devotos da deusa não podem lançar magias arma espiritual ou similares obrigações e restrições devotos de mara não podem causar dano e impor condições a criaturas exceto vacinado e pasmo habilidades que aumentam o dano causado por seus aliados também são proibidos minha voz já está indo para o beleléo deixa eu tomar um pouquinho mais de água aqui em combate só podem recorrer a ações como proteger ou curar ou então fugir render-se ou aceitar a morte um devoto de mara jamais vai causar violência nem mesmo para se salvar olha isso cara olha isso que irado é pesado cara pesado muito pesado dá uma dá uma é um livro muito gostoso para você fazer um personagem bem complexo para interpretar mas é muita restrição você ver seus amigos descendo o sarrafo num grupo de de goblins e você só olhando esperando alguém se machucar para você curar é complicado cara você não pode infligir dano nem condição nenhuma nas criaturas doideira poderes concedidos aura de paz palavras de bondade e talento artístico quem quiser se arriscar a ser um devoto de mara fica à vontade Megalok o deus dos monstros da mesma forma que nós temos Alihana como a deusa da natureza nós temos Megalok que é o deus dos monstros e o arqui rival de Alihana porque os monstros eles estão ali para destruir eles são uma expressão da natureza mas deturpada pela maldade de Megalok e aí é que vem essas monstruosidades como os trolls os blá 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 monstros monstros em geral eles trazem a coisa da barbaridade da do rancor o rancor primordial é uma palavra muito boa e ele não diferente de Alihana por mais que os monstros venham da natureza também a Alihana ela tenta trazer harmonia e o Megalok não ele tenta trazer o caos e a ira do instinto monstruoso que a natureza permite ele é uma ele é uma visão deturpada do que a mãe natureza traz crenças e objetivos de quem é devoto de Megalok praticar a violência a soberania do mais forte jamais reprimir os seus próprios instintos e desejos jamais ser domado desafiar qualquer forma de controle jamais oferecer perdão ou rendição eliminar os fracos destruir os seus inimigos olha aí Devotos Goblin Medusas Minotauros Stulfuris Drogs Bárbaros Caçadores Druidas e Lutadores Símbolo sagrado a garra de um monstro canalizar energia negativa arma preferida uma massa porque massa faz aquele estrago gostoso porque a espada só corta né meu amigo massa ele esbagaça Obrigações e restrições Devotos de Megalock devem entregar-se a ferocidade descontrole e impaciência você é proibido de tentar ações que exijam calma ou foco como preparar uma ação escolher 10 ou 20 num teste ou lançar uma magia sustentada o devoto deve ser o devoto também é obrigado a rejeitar os modos civilizados você é proibido de tentar qualquer teste de perícia baseado em inteligência ou carisma exceto intimidação poderes concedidos olhar amedrontador urro divino voz do monstro caraca voz do cara o nimbi nimbi a gente falou anteriormente de hini que é o deus da tapassa o nimbi é o deus do caos o nimbi é o deus da desordem é o deus do cara foda-se é o deus do foda-se tá ligado calmir tem o tabuleiro mas quem move as peças é nimbi provérbio do tempo que o deus da justiça venerava o panteão sua liderança sempre foi desafiada pelo deus insano do caos nada é certo sobre a entidade do acaso sorte ou azar ah eu falei que o hini era o deus do sorte do azar desculpa é o nimbi tá o nimbi é o deus do caos do acaso ele é o deus que rola os dados e a depender do resultado é o que vai acontecer contigo crenças e objetivos do nimbi reverenciar o caos a aleatoriedade a sorte e o azar cara eu falei eu falei essas essas coisas a respeito do hini esqueçam o hini é o deus da trapaça da mentira da travessura o nimbi é o deus do caos é o deus da sorte é o deus do azar é o deus da aleatoriedade do acaso do caos praticar a ousadia e a rebeldia desafiar as regras e as leis rejeitar o bom senso tornar o mundo mais interessante ou divertido ou terrível ou não é porque parece muito os objetivos a ideia do que fazer são semelhantes mas o nimbi é mais caótico devotos de nimbi goblins quarens sylphids arcanistas bárbaros bardos bucaneiros inventores e ladinos símbolo sagrado um dado de seis lados canalizar energia qualquer arma preferida nenhuma e todas ao usar um efeito que dependa de arma preferida qualquer arma ou objeto pode aparecer de acordo com o mestre obrigações e restrições por serem incapazes de seguir regras esses devotos não tem obrigações verdadeiras portanto nunca perdem seus poderes concedidos no entanto oferecem certas restrições que não podem escolher ignorar devotos de nimbi são loucos ou agem como se fossem não conseguindo convencer ninguém coisa alguma você sofre menos 5 nos testes de perícias baseados em carismas carisma além disso o início de cada cena de ação rola em um d6 se o resultado for 1 você fica confuso até o final da cena ou seja na hora que começa uma porradaria você rola um dado de 6 lados se você tirar um meu amigo esqueça 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 seu personagem você vai pro mundo da lua tá ligado isso é muito divertido oceano o deus dos mares ele é o deus do vai e vem das ondas ele é o netuno ele é o poseidon é o oceano conhecido também como o grande oceano crenças e objetivos reverenciar os mares o oceano e os seres que lá habitam promover a harmonia entre o oceano e o mundo seco proteger os seres marinhos mas também os seres do mundo seco que se aventuram sobre as ondas demandar devido respeito ao mar e o seu poder os devotos os dalans rines minotauros sereias tritões bárbaros bucaneiros caçadores e druidas símbolo sagrado uma concha canaliza energia qualquer arma preferida tridente obrigações e restrições as únicas armas permitidas para os devotos de oceano são as as agaias as lanças os tridentes e as redes podem usar apenas armas podem usar apenas armaduras de couro o devoto também não pode se manter afastado do oceano por mais de uma semana poderes concedidos anfíbio arsenal das profundezas e mestre das marés estamos chegando no final zaz o deus da traição esse cara meu amigo é outro que já entrou e já saiu do panteão diversas vezes foi graças a uma maracutaia dele cara assim role avenger os quadrinhos do o primeiro a primeira obra a primeira obra literal de tormenta foi role avenger que é um quadrinho que foi lançado lá no final dos anos 90 do início dos anos 2000 e foi um dos quadrinhos mais vendidos da época e ele conta a história do dos rubis da virtude o que são os rubis da virtude são joias são rubis que armazenam a essência dos deuses só que ninguém sabe qual rubi representa qual deus ninguém sabe esse cara zaz foi o deus que teve essa ideia brilhante ah vamos colocar aqui e ele fez uma artimanha pra tentar descobrir qual rubi era de qual deus foi ele que tentou juntar os rubis da virtude pra poder tirar proveito próprio e acabou sendo descoberto e sendo expulso do panteão mas ele acabou voltando é da época do 3DT exatamente e ele acabou voltando depois de algum tempo crenças e ele é o deus da traição tá só pra fechar não é o deus da trapaça o deus da trapaça é Hini ele é o deus da traição ele é x9 tá crença e objetivos praticar a mentira e a trapaça buscar sempre a solução mais inteligente demonstrar lealdade e confiança são fraquezas devem ser eliminadas promover a competição rivalidade desconfiança usar os recursos do inimigo para alcançar os seus objetivos levar outros a se sacrificarem em seu lugar olha aí o Gimeno Zaz conhecido também como Karol Conká perfeito puta parece cara é olha aí o Gimeno exatamente Gimeno seja bem-vindo cretino devotos medusas arcanistas bardos bucaneiros inventores ladinos e nobres símbolo sagrado uma naja vertendo veneno pelas presas energia canaliza energia negativa e arma preferida uma daga obrigações e restrições o devoto deve ser um o devoto deve fazer um mato de traição intriga ou corrupção por dia ou por sessão de jogo que demorar mais como uma oferenda a Zaz ou Karol Conká uns poucos Cizazistas eita Cizazistas usam seus métodos torpes para ajudar colegas aventureiros em suas missões e as vezes sem eles próprios sem que eles próprios saibam então assim dá pra ser um Cizazista? tá só que se você for fazer suas maracutai meu amigo faça nas encolhas pra não dar ruim e ainda mais se tiver um paladino no seu grupo aí que vai dar ruim mesmo sugerir algum sugerir alguém que foi traído pelo cônjuge influenciar um miliciano aceitar um soborno instruir um mercador a roubar um preço a roubar nos preços levar alguém a ser culpado de um crime que não cometeu forjar uma falsificação que incrimina o inocente enganar um guerreiro para que mate um oponente rendido inofensivo em termos de jogo uma ação exigindo um teste de enganação com CD mínima de 15 mais metade do seu nível divertido divertido animado animado poderes concedidos astúcias da serpente presas venenosas sangue ofídico tanató a deusa do conhecimento graças a deusa tanató já joguei com um cara que era clérigo de Karol Conká mas o time todo era vilão ah mas aí fica fácil cara aí fica fácil tanató a deusa do conhecimento a portadora da palavra graças a tanató não existem analfabetos em tormenta pois os seus clérigos tem como dever espalhar espalhar o conhecimento e a eita faltou a palavra aqui agora enfim mas espalhar o conhecimento espalhem o conhecimento pelo mundo é isso que os clérigos de tanató fazem os devotos também crenças e objetivos reverenciar a mente irracional o conhecimento a civilização a verdade proteger o progresso o avanço do povo civilizado promover o ensino e a prática das artes das ciências então o gado não 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 se encaixa aqui não então se você meu amigo jogador é gado seguidor do do você é um cidadão de bem talvez tanató não seja a divindade pra você reverenciar a mente racional o conhecimento a civilização e a verdade proteger o progresso o avanço do povo civilizado promover o ensino e a prática das artes e das ciências solucionar todos os mistérios revelar todas as mentiras buscar o novo conhecimento não tolerar a ignorância devotos golem cliren arcanistas bardos inventores nobres e paladinos símbolo sagrado rolo de pergaminho e pena canalizar energia qualquer arma preferida um bordão obrigações e restrições os devotos de tanató jamais podem recusar uma missão em que envolva a busca de um novo conhecimento ou informação investigar rumores sobre um livro perdido procurar uma aldeia lendária pesquisar os hábitos de uma criatura desconhecida além disso o devoto sempre deve dizer a verdade e nunca pode se recusar a responder uma pergunta direta pouco importa as consequências cara isso é muito gostoso pro jogo é proibido é proibido para ele esconder qualquer conhecimento isso é muito foda mais uma vez volto pra recomendar aqui a deusa no labirinto pois a personagem principal do livro é uma clériga de tanató e é muito maneiro como 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 esses essas obrigações e restrições são descritas no livro é bom demais bom demais poderes concedidos conhecimento enciclopédico mente analítica e voz da civilização tenebra como tava falando lá de asger nós temos também a tenebra a deusa da noite mister m tenebra a deusa da noite a deusa da escuridão da mesma forma que o asger é o deus do sol que mostra os caminhos a tenebra é a deusa da escuridão a deusa da noite e é conhecida também como a deusa da morte reverenciada pelos mortos vivos pelas criaturas da noite pelos vampiros pelos ósteons crença e objetivos de tenebra reverenciar a noite a escuridão a lua e as estrelas proteger os segredos e os mistérios proteger tudo que é oculto e invisível reverenciar a não vida e os mortos vivos propagar a prática da necromancia a rejetar a luz e o sol ela é o oposto de tanator ela é o oposto de de lena ela é o oposto de asger cara ela é ela é sinistra brother ela é muito anti outros deuses crenças e objetivos foi o que eu acabei de ler devotos anões medusas quarens ósteons sulfures trogs arcanistas bardos e ladinos símbolo sagrado estrela negra de cinco pontas canalizar energia negativa arma preferida adaga obrigações e restrições tenebra proíbe que os seus caraca olha só que foda tenebra proíbe que os seus devotos sejam tocados por asger o odiado rival o devoto deve se cobrir inteiramente durante o dia sem expor ao sol nenhum pedaço da sua pele muito bom poderes concedidos carícia sombria manto da penumbra visão das trevas tuor a história do tuor eu não vou saber explicitar mas é mais ou menos parecida com a história do arsenal nós tínhamos o mestre arsenal que era o clérigo o sumo sacerdote de ken o deus da guerra e ele um belo dia enfrentou ken chamou ken pro xinzu matou ken e arsenal virou o deus da guerra tuor ele é o anti-jesus cristo não falei anti-cristo mas ele era o escolhido da sociedade dos hobgoblins ele foi uma criança que nasceu ele putz não é isso gente a palavra não é escolhido não é predestinado cara putz é uma parada que foi escrita e que ah que os também não é uma lenda cara puta merda qual é a palavra que eu quero gente me ajudem me ajudem por favor profetizado profecia muito obrigado alazahel muito obrigado gman existia uma profecia de que nasceria um hobgoblin virado no satanás que ia ser o cara que iria juntar o o exército de goblinoides e avançar por 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 Arton esse cara é o Tuor ele nasceu predestinado profetizado até isso ele organizou o exército de hobgoblins e começou a subir vindo de eu ia falar Kalindor mas Kalindor é Warcraft enfim vindo das terras do sul e foi o exército dele que destruiu Lenoren a cidade dos elfos e esse cara foi ganhando poder foi ficando poderoso conhecido e tal e um belo dia ele chamou o Ragnar o antigo deus da morte eu acho que Ragnar era o deus da morte pro x1 exatamente o famoso Iron Fist antigamente conhecido como Tuor Iron Fist exatamente o punho de ferro e aí meu amigo ele chamou o Ragnar se não me engano que era o antigo deus da morte o deus dos mortos no x1 e derrotou ele e acabou virando Tuor o deus dos goblinoides é a aliança negra né aliança negra que é o nome do exército de goblinoides é isso aí ele derrotou o Ragnar o deus da morte essa história do Tuor vai estar no livro do Leonel Caldella a flecha de fogo que é a maior das chapróscas acho que é dessa altura que é a porra do livro eu ainda não tenho alô Jambô manda pra mim manda pra mim tudo manda os livros tudo de tormenta que eu vou ler todos e a história de Tuor é contada se eu não me engano nesse livro a flecha de fogo recomendo eu não li tá mas basicamente é isso e ele acabou derrotando o antigo deus da morte e tomou e se transformou o deus dos goblinoides crenças e objetivos reverenciar a lealdade a força e a coragem promover a união entre os goblins hobby goblins bugbears orcs ogros e outros povos humanoides reverenciar o caos a mutação a vida sempre em movimento proteger a cultura e o modo de vida goblinoide destruir os elfos fodas tá ligado é isso aí devotos qualquer humanoide mas veja adiante símbolo sagrado um grande punho fechado canalizar energia qualquer uma arma preferida machado de guerra obrigações e restrições não importa não importando a sua raça o devoto de Tuor deve ser considerado Tuishidak ou CG aceito como membro de um povo goblinoide também deve se esforçar para que o povo que o modo de vida Tuishidak tome o continente meu Deus do céu deve sempre procurar fazer alianças com goblinoides e só lutar contra eles em último caso ou seja vai ser complicado ter conflitos entre goblinoides matar goblins que é uma coisa é uma prática muito comum fica um pouco difícil aqui poderes concedidos fúria divina olhar amedrontador tropas do Isidak e antes o Deus da ressurreição muito bom o Deus da fênix o Deus que traz de volta os mortos o Deus da segunda chance e do perdão muito legal é muito divertido esse Deus também tem umas restrições meio embaçadas mas traz boas opções de roleplay ele é o Deus da ressurreição da segunda chance e do perdão e antes foda pra caceta vamos lá crença e objetivo proteger a vida a qualquer proteger a vida e aqueles que vamos lá crenças e objetivos proteger a vida e aqueles necessitados de novas chances renegar a morte e a mentira ajudar os perdidos a encontrar os seus caminhos e alcançar os seus destinos oferecer clemência perdão e rendição devotos ângelos cavaleiros guerreiros inventores lutadores e paladinos símbolo sagrado uma ave fênix legal muito obrigado pela hidratação alazahel canalizar energia positiva arma preferida espada longa obrigações e restrições os devotos de thiantes são proibidos de matar seres inteligentes você pode bater a vontade só não pode matar podem atacar e causar dano mas jamais jamais levar a morte por esse motivo os devotos de thiantes preferem armas e ataques que apenas incapacitem os seus oponentes ou causam dano não letal poderes concedidos ataque piedoso dom da imortalidade dom da profecia dom da ressurreição meu amigo é muita coisa bacana é muita coisa legal o paladino de arton era imortal por causa do rubi da virtude de thiantes deixa eu ver aqui eu não me lembro se ainda é assim mas o paladino de thiantes era imortal ou não era algo assim vamos lá o paladino de thiantes ou o clérigo de thiantes ele tem o poder da imortalidade mas assim cara lembra lembra o cara do game of thrones que volta a vida então eles podem fazer isso depois de um período ali de uma semana ou duas eles ressuscitam mas assim daquele jeito se você foi morto ou explodido demora um pouquinho pra você recuperar recuperar das cicatrizes então você pode ficar meio estranho durante o seu processo de ressurreição mas tá ali cara o dom da imortalidade o dom da profecia e o dom da ressurreição são poderes concedidos os poderes do do thiantes e com certeza na descrição desses poderes vai ter lá as porcentagens ou probabilidades de você não morrer de você caso morrer voltar à vida isso é muito legal Valcária a deusa da ambição e a deusa dos humanos basicamente isso é a deusa do da curiosidade é a deusa do do explorador é uma desvantagem muito grande de não poder matar é uma mão lava a outra né cara eu te dou aqui e você me dá ali então quer fazer rir tem que fazer rir também e Valcária Valcária é a deusa dos homens dos humanos na verdade não dos homens é a deusa dos humanos a deusa da ambição é a deusa do do pesquisador do do explorador a deusa da expansão e qual é o grande lance Valcária agora lembra eu contei a história anteriormente ela participou da criação da tormenta e foi punida ficando presa dentro de uma estátua onde hoje está a cidade de Valcária a capital do reinado só que ela foi libertada pelos seus próprios filhos um grupo de aventureiros conseguiu libertar ela da estátua e ela voltou para o panteão só que ela por ser a deusa da ambição ela conseguiu um feito incrível que não veio através dela mas foi o suficiente para alçar ela ao ponto mais alto do panteão pois o mestre arsenal um homem humano derrotou um deus e se tornou o deus da guerra esse fato de um humano ter uma ambição tão grande de derrotar o seu próprio deus e se tornar um deus fez com que Valcária se tornasse extremamente poderosa e hoje ela é a atual líder do panteão olha que jogada eu não sei quem foi que escreveu isso cara mas eu achei genial eu achei maravilhoso Valcária a deusa da ambição e a deusa dos homens dos humanos um humano que nem é devoto de Valcária devoto do deus da guerra ele foi tão ambicioso que conseguiu derrotar o seu próprio deus e tomar o lugar dele a ambição dele foi tão poderosa que tornou a deusa da ambição mais poderosa ainda olha que maravilha e essa é Valcária a deusa da ambição e a deusa dos homens dos humanos crenças e objetivos praticar o otimismo a evolução a rebeldia desafiar os limites almejar o impossível combater o mal a opressão e a tirania proteger a liberdade aceitar o novo e o diferente e adaptar-se a ele demonstrar ambição paixão e coragem desfrutar e amar a vida devotos são os aventureiros qualquer aventureiro pode ser devoto de Valcária membros de todas as classes podem ser devotos de Valcária isso é maravilhoso símbolo sagrado a estátua de Valcária ou seis faixas entrelaçadas canalizar energia positiva arma preferida manguau eu fui pego de surpresa inclusive com relação a isso e obrigações e restrições Valcária odeia o conformismo seus devotos são proibidos de fixar moradia em um mesmo lugar não podendo permanecer mais de dois de dez mais dez dias na mesma cidade ou vila ou odeia ou povoado ou um de quatro mais dois meses no mesmo reino ou seja é aquela coisa do nômade você tem que estar sempre conhecendo buscando novas coisas é a questão da ambição você está sempre buscando o novo o diferente devotos de Valcária também são proibidos de se casar ou formar qualquer união estável ou seja Valcária é a deusa do Oba-Oba é isso aí irmão poderes concedidos armas de opa deixa eu ver poderes concedidos armas de ambição coragem total liberdade divina e agora meus amigos para finalizar esse vídeo que ficou longo pra caramba eu pensei que ia ser mas não tudo bem que a gente se aprofundou legal em um pouco das histórias dos deuses pra deusa da cachorrada a Valcária é a deusa da cachorrada muito bem valeu Gui vamos falar de Wina a deusa da magia e ela agora é a atual deusa dos elfos é porque assim a gente não falou de Glorien porque Glorien não é mais deusa Glorien agora é apenas um embuste a antiga deusa dos elfos que deixou e também a deusa da ganância e da putz a deusa de que mesmo cara era a deusa da não é da ambição Glorien era a deusa da ganância e do da beleza tinha algumas coisas assim do orgulho e tal e como Glorien só fez cagada na vida dela a Wina e deixou de ser deusa a Wina agora passou a ser a deusa dos elfos a divina serpente cara não a divina serpente vamos chegar lá a divina serpente ela se houve uma revisão de texto poderemos dizer assim que a divina serpente era o antigo era o antigo era o antigo deus dos antigo deus dos selvagens alguma coisa assim se eu não me engano e ela meio que houve uma revisão de texto e a divina serpente se tornou Tauron o deus o deus da força posso estar falando uma merda inacreditável aqui mas em algum momento a divina serpente deu lugar pra Tauron eu não sei se deixou de existir ou se foi uma revisão de texto tá mas foi mais ou menos isso que aconteceu e basicamente é isso a Wina é a deusa da magia tá os magos os feiticeiros aquela coisa toda lá então crenças e objetivos reverenciar a magia arcana e os seus praticantes promover o ensino da magia usar a magia para proteger os necessitados e trazer felicidade ao mundo os devotos elfos golems quarens sylphids arcanistas e bardos símbolo sagrado um anel metálico canalizar energia qualquer porque qualquer um pode lançar magia é qualquer um que saiba lançar magia armas preferidas adagas obrigações e restrições ainda que a magia jamais possa ser negada para qualquer para quem a busca os devotos de winna devem praticar a bondade e a generosidade de sua deusa jamais acusando o pedido de ajuda além disso os devotos de winna são proibidos de matar seres mágicos elfos quarens sylphids outros a critério do mestre e conjuradores arcanos porra poderes concedidos benção do benção do mana centelha mágica escudo mágico e teorgista místico e com isso meus queridos nós acabamos o nosso vídeo de descrição eu acho que com esses quatro vídeos que a gente lançou é o suficiente para vocês montarem o básico do seu boneco do seu personagem para jogar um RPG mas principalmente Tormenta 20 os dois primeiros vídeos que a gente fala de raças e classes eles podem ser mais genéricos e podem ser aplicados a outros RPGs baseados em fantasia medieval como Dungeons & Dragons Pathfinder e por aí vai esses últimos dois vídeos onde a gente falou de origens e das divindades eles são mais aplicáveis para o Tormenta 20 mas dependente disso espero que vocês tenham curtido essa série não sei se vai ter mais vídeos porque a partir daqui a gente vai entrar em regras e as regras do jogo eu acho que cabe para um outro momento talvez na hora que a gente for fazer fichos ou na hora que a gente for jogar propriamente dito a ideia desse jogo era apenas dar uma introdução de como construir arquétipos e heróis para jogadores de para jogos de RPG e utilizamos o Tormenta 20 como exemplo e eu espero que vocês tenham curtido essa série então não se esqueçam de deixar o like se inscrever no canal ativar as notificações ativar as notificações e deixem comentários se vocês querem ver mais vídeos desse tipo quero fazer vídeos de regras pode ser pode ser que a gente faça vídeos de série de outros sistemas explicando um pouquinho mais sobre as regras tirando algumas dúvidas e coisas do tipo pode ser que aconteça vai depender de vocês curtindo o vídeo deixando comentários e se inscrevendo no canal e me seguindo na Twitch twitch.tv barra paulo coi onde a gente grava os vídeos ao vivo e troca ideia com a galera aqui no chat beleza estou ficando quase sem voz porque eu gravei dois vídeos seguidos cada vídeo de uma hora e meia complicado mas deu certo espero que vocês tenham curtido eu vou ficando por aqui fiquem bem até a próxima ah tá isso tudo foi para construirmos a nossa mesa com subs que eu já falei algumas vezes então provavelmente os próximos vídeos de tormenta vai ser a construção dos personagens dos heróis que vão participar dessa mesa com os subs então aguardem que vai ter muito mais tormenta 20 aqui no canal eu vou ficando por aqui fiquem bem até a próxima tchau tchau